Música Oh não, oh não Oh não, oh não Oh não Oh não Oh meu Deus Esse cachorro é louco Violenta meu filho Meu Deus Então vai Isso aqui ta parecendo um porta Claudio! Olha o cachorro Cedo! Cedo volta Meu Deus Ai Sato Meu Deus do céu Olha o outro peixinho velho Vai fazer um strike O cachorro vai Olha o cachorro desconegando Olha o cachorro desconegando Que calme Olha o cachorro Que calme A espira Ela tem um cachorro Minha